Só um pouquinho, só um minuto. Estamos aqui nos organizando aqui para a CPI, para a entrevista. Senador, bota ele por favor. Senador, estou se organizando aqui para uma coletiva agora de imprensa. Estamos ao vivo aqui com o senador Humberto Costa, que vai responder algumas perguntas. Não. Vocês querem perguntar ou ele pode falar direto? Ok. Bom, a minha expectativa com a instalação da CPI é muito positiva. No meu entendimento, essa CPI pode cumprir um papel muito importante. Em primeiro lugar, porque, a julgar pelo que tem sido dito, pelos cientistas, pelos pesquisadores, pela autoridade sanitária do mundo, essa pode ser a primeira emergência sanitária mundial de uma série de outras marcas. Então, é muito importante que nós podermos analisar erros, acertos, correções, equívocos, para que nós estejamos melhor preparados se esse tipo de situação vier. A segunda coisa importante é que nós temos 400 mil famílias no Brasil que precisam de uma resposta do que faleceram dos seus parentes, das pessoas unidas, e o Congresso Nacional tem uma responsabilidade de dizer no Brasil a quem cabe a responsabilidade do futuro por isso que aconteceu. O terceiro fator, então, é a questão de nós podermos analisar a nossa legislação sanitária. Se a nossa lei, o trato dos crimes contra a saúde e tudo, se ela é adequada, se a lei que trata de registros de medicamentos e vacinas, ela é adequada, por isso que nós podemos, ao final, apresentar até mesmo um projeto de lei que possa contribuir para que nós venhamos a perfeitar continuar essa legislação. A minha posição, que eu tenho definido junto aos demais senadores, é que nós temos que combinar a apuração do passado com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Afinal de contas, a pandemia continua, não há previsão de que ela venha arrefecer tão rapidamente. Há uma previsão do Instituto que acompanha do que se via a política da Casa Branca de que no Brasil, em agosto, nós podemos chegar a mais de 600 mil mortos, que é uma coisa extremamente grave. Então, nós queremos ouvir o atual ministro da sala, o presidente da riqueza, queremos ouvir o ministro das relações exteriores, para nós saber porque é que está sendo feito agora, para obter vacina, para obter o tipo de informação, para melhorar o nosso relacionamento com países que são produtores do insumos. Portanto, eu acredito que nós precisamos também acompanhar o passo que está acontecendo agora, porque esse governo só funciona sob pressão e, portanto, a CPI é um instrumento de fiscalização de ação da ação da executiva. Por isso, então, acho que ela, eu sou um acordo de tudo isso, que ela tem que ser empatéria e importante. Naturalmente, ela vai partir de uma tentativa de tudo que não há nos trabalhos, mas eu acredito que toda a atenção que está sendo dada pela imprensa e pela população vai fazer com que a CPI chegue aos resultados que nós esperamos. Não, não, não. O nosso acordo, não é nesse sentido que o presidente, que disse o relator, Eu sou o relator Abramundo no espaço de 24 horas para sugestões ao roteiro da Cinequia e amanhã a gente aprovaria esse roteiro e provavelmente os primeiros requerimentos que devem incluir as atuais autoridades sanitárias. O relator não é eleito, eleito são a frente do presidente e o vice, o relator é o escritório do presidente. Então ela já se forma inócrita para mim. É inócrita também porque no caso da Secretaria da Cinequia, ela não é no tribunal, ela não julga ninguém, ela não apenta ninguém, ela apenta uma posição de investigação. Então não cabe questionar a inspeção moral que ninguém quer que seja, desde que essa pessoa tenha os seus direitos plenos, ela pode, como senador, direitos plenos, como senador, ela pode relatar. Mais ainda, o relatório no fim, ele é aprovado ou rejeitado pelos crentes da Cinequia. Ok? Obrigado.